No final dos anos de 1970, quando ainda era uma criança, o argentino Juan Pérez, um trabalhador rural de Venado Tuerto, afirmou ter testemunhado um evento ufológico. Apesar da fama que o relato da sua experiência lhe trouxe, para o camponês foi uma experiência traumática, que marcou a sua vida e fez dele um ser solitário e atormentado. Tudo começou em uma área rural, da cidade de Venado Tuerto, na Argentina, onde na manhã de 6 de setembro de 1978, Juan Oscar Pérez, então com 12 anos, saiu para reunir alguns de seus cavalos que pastavam nos campos. O garoto montou seu cavalo no campo próximo onde estavam os cavalos, e enquanto cavalgava, passou por uma névoa extremamente espessa ao longo do caminho, onde alegou ter visto várias naves prateadas em forma de disco, subitamente sobrevoando. E não apenas isso, os objetos estranhos começaram a iluminar o nevoeiro com raios de luz multicoloridas e um brilho misterioso, que fez com que o cavalo de Pérez entrasse em pânico e começasse a se agitar, ameaçando jogá-lo para longe. O garoto assustado resolveu voltar para casa, mas seu pai ficou com raiva por ele não ter cumprido seu dever e, assim, o mandou novamente para aquela névoa. Pérez conseguiu atravessar o campo novamente sem cidentes, mas logo se deparou com uma visão bastante estranha, na forma de um grande descovador pousado ali no campo. Esse objeto foi descrito por ele como abobadado, com algumas vigias redondas ao lado. Enquanto ele estava lá, pasmo e olhando para o estranho objeto, uma porta aparentemente se abriu para estender uma escada e depois por ela descer uma enorme entidade de mais de dois metros de altura. Essa entidade usava um traje metálico, louvas grandes e um capacete cilínico, com um tubo que se estendia até a nave atrás dele, possivelmente algum tipo de aparelho respiratório, e levantou um braço, gesticulando para a Pérez se aproximar. Surpreendentemente, o garoto não fugiu, mas desceu do cavalo e se aproximou da estranha figura humanoide com a qual subiu nas profundezas da própria nave. A primeira coisa que o garoto notou foi que em todos os lugares que ele olhava estava coberto de painéis de instrumentos com luzes piscando, e embora não o assustasse a princípio, isso mudaria à medida que ele se aprofundava na nave. Pérez se deparou com uma sala em que parecia haver um animal morto deitado esparramado sobre uma mesa. Uma vaca ou um cavalo, ele não podia ter certeza de qual. Meio estripado e debruçado sobre essa carcaça macabra, havia algum tipo de ser mecanizado, aparentemente trabalhando duro para dissecá-la. Isto foi chocante o suficiente para que o garoto corresse para sair, mas ele foi novamente confrontado por aquela figura humanoide alta. O ser então ofereceu uma de suas luvas como prova do encontro, atirando para revelar uma mão reptiliana e arranhada, e, quando Pérez pegou a luva, o humanoide aparentemente se aproveitou para espetar o braço do garoto para tirar seu sangue. Essa ação aparentemente agressiva da criatura e a revelação de que a sua mão era tão assustadoramente desumana fizeram o garoto surtar, pulando no cavalo e voltando para casa o mais rápido que pôde. Ao fazê-lo, a nave supostamente lançou algum tipo de esfera metálica que perseguiu o garoto, pairando sobre ele e pegando a luva de volta. Quando Pérez voltou para casa, ele o fez sem aquela evidência física, mas, no entanto, contou à família tudo o que havia acontecido. A menção do animal morto era muito estranha, pois o pai havia encontrado uma vaca morta e mutilada na propriedade nem uma semana antes. E o que tornou tudo ainda mais misterioso foi que o cavalo que Pérez estava montando e inexplicavelmente adoeceu e morreria apenas alguns dias depois. Ninguém jamais acreditou na história de Pérez, e ele se tornaria objeto de ridículo, transformando-se num recluso e morando sozinho na sua fazenda, com apenas alguns cães para lhe fazer companhia. No entanto, as notícias sobre seu contato se espalharam o suficiente para chamar a atenção do fólogo francês Jacques Vallée, que investigaria tudo, entrevistaria a testemunha e escreveria sobre seu caso e seu livro de 1990, Confrontos, a pesquisa e o alerta de um cientista sobre contatos alienígenas. O caso de Juan Pérez é especialmente interessante não apenas em seus elementos bizarros, mas também com quem aconteceu. Ele era um simples camponês argentino, de origem guarani, que era predominantemente analfabeto e que só queria trabalhar duro em seu próprio mundinho, longe das grandes cidades. Ele estava muito distante do mundo dos ufos e de toda essa estranheza, portanto, não tinha motivos para inventar uma história tão absurda e, de fato, que lhe causou uma grande quantidade de problemas e zombarias, o que o tornou praticamente um eremita por toda a vida. Deve-se pontuar que, apesar das dificuldades que lhe causou, Pérez nunca se contradisse e insiste que tudo é verdade. Quando ele foi capaz de contar abertamente o que afirma ter acontecido, ele foi atendido, ouvido e analisado por uma equipe de psicólogos e psiquiatras, que o ajudaram a coexistir com sua realidade. Assim, pouco a pouco, ele se reintegrou à sociedade. Embora a experiência o tenha marcado para o resto da vida, Pérez ficou ainda mais surpresa ao saber que a mãe também viveu um fato semelhante. De acordo com a história compartilhada, em 6 de setembro de 1968, quando sua mãe também tinha 12 anos, enquanto caminhava pelo campo com seu cachorro, uma luz vinda do céu e de uma nave iluminou a imensidão e levou o cão embora. Pérez afirmou que sua mãe nunca mais foi a mesma e ressaltou que ela tem premonições e, uma percepção especial. Como destaque, lembrou uma situação que aconteceu semanas antes com seu neto, em que a mulher disse que, Nico está sangrando, e poucos minutos depois a cunhada ligou e contou o que havia acontecido. Por fim, Pérez disse que recentemente sua família teve sua última experiência alienígena, quando uma luz intensa iluminou o céu e um forte brilho foi visto. Nesta ocasião, a mãe se escondeu dentro da casa, com medo, mas sua irmã permaneceu no local e viu um cachorro latir para a nave que estava aproximadamente 4 metros do chão. O animal nunca mais foi visto. O que aconteceu com o Juan Oscar Pérez? Podemos nunca ter certeza, mas este continua sendo um caso notável no campo ufológico. O que aconteceu com o Juan Oscar Pérez?